Olá pessoal, seja bem-vindo a Endupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos dar continuidade à nossa playlist Carreiras em RI, falando sobre o terceiro setor e empreendedorismo social. Bom, aproveita que você já está por aqui, deixa o seu like, o seu comentário, não esquece de se inscrever no canal e de ativar essas notificações. Se você aperta esse glorioso sino que está aqui embaixo, o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for para o ar, lembrando que os vídeos novos aqui do EDCC vão ao ar sempre às segundas e quintas, às 18 horas ou por aí, não é verdade? Bom, também não esquece de usar a nossa hashtag EDCC Responde quando você quiser mandar para nós uma pergunta, um comentário, uma sugestão. E claro, se você puder nos apadrinhar, nós temos aqui um projeto de divulgação científica que conta com o seu apoio, a sua ajuda. Temos a opção via PicPay ou Catarse que está aparecendo para você na tela. Também tem as redes sociais do EDCC, tanto no box de informações quanto lá no final, no crédito dos vídeos. E hoje para falar desse tema que é super pedido aqui no EDCC, a gente tem não só uma pessoa que representa em grande medida a nossa área nesse setor, uma pessoa pioneira nesse campo, como também um amigo super querido. Então temos aqui o Rodrigo Reis, que logo vai se apresentar para vocês. Eu já de cara quero dar as boas-vindas, quero que ele se sinta super em casa aqui no EDCC. Rodrigo, seja bem-vindo. Vou pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória, como é que você veio parar nesse campo de atuação. Então conta para todo mundo, né? Da onde veio você, para onde vai? Quem é o Rodrigo na fila do pão? Bom, obrigado primeiro de tudo, Fê, pelo convite. É uma grande satisfação. Acompanho o canal do EDCC já desde o começo, eu acho que, né? Dos primeiros vídeos, a gente teve a chance de conversar sobre isso. Sou super entusiasta, acho uma fonte de informação, de conhecimento, de recurso, tanto factual, né? Tanto sobre relações internacionais em si, quanto a carreira, que eu acho que é um desafio falar sobre relações internacionais. Então me sinto lisonjeado, honrado de estar aqui com você, depois de acompanhar esse projeto e ser tão entusiasta aí do que vocês vêm fazendo. Bom, contando um pouquinho sobre a minha, um pouco da minha história, eu acho, vou tentar resumir ela, mas acho que é interessante, né? Acho que trazer, tentar um pouco conversar sobre a parte da relações internacionais e do empreendedorismo, que para mim, eu acho que é a essência aí da minha carreira, um pouco do meu perfil, né? Então, quando eu tinha 18 anos de idade, eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro intercâmbio para fora, né? Eu fiz uma, eu escolhi Londres, porque eu sempre achei o Londres o centro do mundo, né? Naquela época, principalmente, eu tive essa oportunidade de sair. Fiquei em Londres durante nove meses, então os cursos acadêmicos, né? De inglês, principalmente, eles têm a duração sempre de nove meses. Eu acabei ficando um ano, porque eu fui, depois desses nove meses, para o sudoeste asiático e eu passei quase dois meses, quase três meses, né? Completando um ano no sudoeste, fiz toda essa viagem e voltei. E quando eu voltei, para mim, a minha ideia de fazer direito, a minha ideia de fazer filosofia, que era inicialmente aí o que eu tinha pensado, né? Eu acho que as coisas, para mim, eu entendi que o mundo era muito maior e que o Brasil tinha muito, uma fronteira muito maior daquela que eu conhecia, né? Então, para mim, foi um clique, realmente, de poder considerar entrar em relações internacionais, que foi o que eu fiz na época. Então, logo na sequência, na volta da minha viagem, eu prestei novamente, né? Eu fiz um cursinho antes de viajar, mas eu definitivamente aí coloquei o meu objetivo como entrar. E cursei relações internacionais durante um ano, né? Mas essa fuga ficava sempre atrás da orelha e essa vontade de sair novamente, de pensar relações internacionais, né? Na prática. E eu tenho uma história, eu acho que é curiosa e eu vou mencionar isso aqui, porque eu acho que talvez as pessoas, vão ter pessoas que vão, talvez, né? Acho que dialogar com isso, talvez tenham sentimentos parecidos. Mas eu sempre contestei, de certa maneira, a função de fazer uma faculdade, né? Eu tinha isso latente, talvez, em mim. Eu entendia que o diploma e uma universidade, né? Um reconhecimento formal, acadêmico, poderia ser um caminho para eu poder entrar no mercado de trabalho e eu me realizar profissionalmente, mas existiam outros caminhos além disso, né? Então, quando eu decidi interromper esse meu primeiro ano, eu estava quase que num momento de, tipo assim, qual que é o próximo passo? O Brasil e essa universidade não é só o que eu quero, eu quero além disso, né? E nesse momento eu decidi, foi uma decisão familiar, eu com os meus pais sentados na mesa, conversando sobre orçamento, estratégia, plano, eu propus para eles eu tirar a minha cidadania italiana, né? Eu conversei muito com os meus professores na época, eu lembro meus professores no curso de relações internacionais, vendo isso como, né? Que exótico, mas você vai parar a sua aula, você vai atrás de um passaporte, você não sabe se esse passaporte vai ser emitido, se você vai ter sua cidadania reconhecida. Bom, e aí foi uma decisão, né? Eu iniciei o processo e acabei indo para Perúdia, na região da Úmbria, na Itália, onde eu morei durante oito meses e consegui, no fim das contas, tirar o meu passaporte, né? Foi uma realização ali, foi um projeto, foi um plano, foi uma missão quase que eu me coloquei. E aí, nesse momento, eu ainda tinha um pouco dessa crise de, será que a universidade é para mim? Será que eu consigo ser uma pessoa bem-sucedida, sem ter cursado aí, talvez, uma graduação, seja ela de relações internacionais ou qualquer que seja, né? E eu, curiosamente, eu fui para a Tunísia, né? Era antes da revolução, né? Da primavera árabe, então as condições eram muito diferentes do que os meus amigos da Tunísia hoje relatam, né? Mas eu fui para lá e comecei a trabalhar na Câmara Árabe Tunísia de Comércio. Eu era um assistente, né? Eu não tinha universidade, eu basicamente fazia, né? Algumas questões burocráticas, administrativas, mas eu fiquei imerso nesse contexto durante algum tempo, né? E isso me fez pensar e ali eu tive o momento de falar assim, eu vou atrás do meu currículo, desafiar a sociedade sem um diploma, eu acho que é demais para mim, né? Então, mesmo sendo um pouco relutante com toda essa questão como eu descrevi, eu acabei indo para Londres e fazendo a minha universidade de relações internacionais na Universidade de Londres, que é uma universidade super famosa, tradicional, formou primeiros ministros, monarcas, ditadores, entre muitos outros, né? É uma faculdade que são estabelecidas em Londres, tá? E aí foi, eu acho, um processo para mim, obviamente, aí eu acho que foi fazer relações internacionais na prática, né? Então, toda a pluralidade de Londres, o multiculturalismo daquela cidade, da minha própria sala de aula, de questões, né? Eu fiz um colégio chamado Goldsmiths College, que foi um colégio que é bastante progressista, bastante liberal, forward thinking, né? Então, para mim, aquilo foi uma revolução, viver, aprender relações internacionais, mas viver ela no meu dia a dia, né? Então, as viagens que eu podia fazer e as bolsas que eu fui ganhando durante esse processo, né? Então, Londres tem uma possibilidade muito grande e eu acho que a Inglaterra em si, a Europa muito mais, né? Dessa mobilidade, dessa questão dos summer courses, dos cursos de língua, das pessoas que eu ia conhecendo. Então, eu aproveitei, eu acho que cada ponto disso, assim, cada oportunidade foi muito, foi muito relevante para mim em ganhar essa experiência internacional. Então, bom, eu acabei indo para a China com uma bolsa de uma parceria de um departamento do Ministério de Educação com o Confúcio, Instituto Confúcio, no qual eu fiquei em Beijing durante um mês, com uma bolsa oferecida por eles. Eu acabei indo para Turquia também, em uma outra bolsa de uma universidade americana. Eu fui convidado para um programa governamental na Romênia, no qual eu participei na Universidade Federal de Economia deles. Então, foi realmente uma experiência muito rica e muito plural durante esse período. E, bom, e aí, para simplificar e acho que vim, né, para o que realmente aí eu acho que foi a minha conexão de volta para o Brasil, enquanto eu ainda estava em Londres, eu comecei a trabalhar com um dos trabalhos que possivelmente me ampliou mais os horizontes, que foi o Parlamento Jovem Europeu. Essa é uma iniciativa do próprio parlamento, né, de Bruxelas, no qual existe um trabalho que é feito com educação política e protagonismo juvenil no âmbito europeu. Então, nós nos concentramos e a maioria dos trabalhos que eu fiz eram em países que estavam acessando o bloco da União Europeia, tá? Então, Bulgária, Romênia, países dos Balcãs, Turquia, até certa medida, tá? Então, esses programas, eles eram programas realmente aí para juntar, né, de mil, dois mil, dois mil e quinhentos jovens. A gente chegou a bater em alguns dos eventos que a gente organizou e eram jovens tanto nacionais, jovens dos países em questão, quanto eventos internacionais aí que reuniam jovens que representavam a comunidade europeia, né, como um todo. E eu acho que durante esse processo me fez muito pensar sobre o Brasil, sobre a oportunidade que jovens brasileiros tinham, como que jovens brasileiros trabalhavam, né, e até que ponto os jovens brasileiros tinham oportunidade de engajar com o âmbito internacional. E, obviamente, era muito discrepante, né? Eu acho que a Europa tem o Erasmus, ela tem uma série de mecanismos de bolsa, de integração, de mobilidade, que o Brasil realmente não tem, né? O Brasil não tem isso nem no âmbito da América do Sul, aqui do nosso continente, em pouca escala, ou eu diria em baixa escala, com Estados Unidos e Europa, né? Não existem programas institucionalizados, mecanismos que existem, são, né, mecanismos com universidades, etc., mas não existe um trabalho, eu acho que maior nesse sentido de engajamento de jovens no sistema internacional, né, com protagonismo, com participação, com qualificação aí de engajamento. Então, o que eu fiz na época foi tomar o meu primeiro passo para o empreendedorismo social, né, que eu acho que foi tentar unir esse impacto, educação, mobilidade, de protagonismo, com uma organização que pudesse se autossustentar, né, que a gente pudesse fundar essa organização e essa organização tomasse um formato de algo autossustentável, que pudesse causar impacto, mas pudesse ser competitivo e existir no mercado brasileiro, né, existir no terceiro setor brasileiro e pudesse crescer, né, e pudesse impactar a gente. Então, esse foi o começo do Instituto Global Atitude, né, do qual é uma organização do terceiro setor, uma OSCIP, né, uma organização de utilidade pública, com reconhecimento do Ministério da Justiça, no qual eu e um grupo de colegas somos fundadores. Então, me conta uma coisa, quais foram os principais desafios nesse momento, né? Você tinha um background de formação em RI e aí, de repente, decidiu fundar uma organização. Quais são, assim, os passos que alguém que quer fazer esse caminho precisam conhecer, né? O caminho das pedras, assim. Como é que foi pra você essa experiência de virar empreendedor, mesmo sem necessariamente ter tido uma formação pra isso, né? É, eu acho que isso é genial, sua pergunta, né? Eu acho que esse é o pulo do gato, de certa maneira, em termos de ter uma ideia, né, eu acho que ter uma visão e implementar ela. Porque eu acho que isso existe um gap gigante entre esses dois momentos, né? Então, eu te digo, assim, e muito do coração, né, que eu acho que o empreendedor, ele é um desbravador, ele é um curioso, ele é um experimentador, ele é alguém que desafia as regras, que desafia a burocracia. E eu não tô romantizando isso, não. Eu acho que o dia a dia de alguém que tá tentando empreender é um desafio constante, né? E eu acho que isso é potencializado, pra mim, pessoalmente, porque eu nunca tive nenhum tipo de formação de gestão ou de administração. Então, eu acho que ter uma visão e implementar ela, você precisa ser uma pessoa bastante pragmática, você precisa, né, se desafiar no dia a dia pra poder entender áreas que não fazem parte da sua área de conhecimento necessariamente, pra poder entender o mínimo, pra poder navegar, eu acho que, diferentes áreas, né? Então, eu preciso, no meu dia a dia e desde a abertura do Instituto Globo Atitude, eu preciso navegar aspectos legais e jurídicos da organização, eu preciso navegar contabilidade, eu preciso, de certa maneira, entender um pouco do marketing, eu preciso entender um pouco de gestão, eu preciso fazer o RH das pessoas, né, e dos colaboradores incríveis que trabalham conosco, que eu queria mandar um oi pra eles, se eles assistirem isso, porque, no fim das contas, o Instituto é isso, é uma organização pequena, né, no qual a gente tem áreas de especialidade, mas, como gestor, eu preciso entender um pouquinho de cada uma delas, né, e eu preciso respeitar e aprender com as pessoas que estão trabalhando comigo, né, que são muito mais especializadas nas suas áreas, mas eu preciso também levar e compartilhar com elas, no dia a dia, uma visão, né, onde a gente quer chegar, o que a gente precisa fazer para chegar nesse lugar, abrir parcerias, expandir, pensar como é que a gente vai impactar mais pessoas e pensar no dia a dia também como é que a gente vai pagar contas, né, porque eu acho que é um dos maiores desafios para qualquer empreendedor, seja no Brasil ou no mundo, né, principalmente quando você está trabalhando com empreendedorismo social, né, que existe um nível, talvez, aí de profissionalismo, que a gente tem que sempre tentar manter e subir ele o máximo possível e, obviamente, a gente depende aí de prestações de serviços, consultorias, programas, doações, patrocínios, né, então você tem uma matriz aí de diferentes formas de financiamento que você tem que estar sempre muito sólido com ela, acompanhando muito de perto para realmente ter uma organização que possa ter sustentabilidade e crescer organicamente aí para frente, por 5, 10, 20 anos para frente. Legal, pelo que você está falando, é uma experiência, assim, meio de learn by doing, né, de tentativa e erro e, realmente, de botar a cara, né, de pesquisar e de fazer. Eu fico me perguntando, né, diante desse desafio, né, que você se impôs, que foi começar uma organização com propósito, lastreado em algo ligado à sua formação, mas dentro de uma estrutura completamente nova, quais foram as principais dificuldades que você encontrou nessa trajetória, né? O Instituto já está com quanto tempo? Já está ficando um jovem senhor, já? A gente está com 9 anos, ano que vem 10 anos que a gente vai comemorar aí uma década de existência formal, né? Então, então, nesses 10 anos, o que você identificou como as principais dificuldades, os momentos que foram mais desafiadores, assim, eu imagino, como você falou, que a própria formalização da organização, ela envolve, né, um certo aspecto burocrático que deve ter sido desafiador, porque no Brasil todo mundo diz que abrir e fechar a empresa é a coisa mais difícil que tem, né, e que também a questão de levantar recursos, né, de financiamento também deva ser outra questão, porque é a realidade de qualquer organização dessa natureza em qualquer lugar do mundo, né? Eu tive uma passagem, alguns anos atrás, na época, fazendo um programa de curta duração no CSIS, que é um think tank em Washington, e lá o dilema da vida deles era captar recursos, assim, né, imagino que também seja o nosso caso aqui no país. Mas, para além disso, né, da burocra e do financiamento, o que é que você identificou nessa trajetória como os gargalos, assim, para quem quer empreender nesse setor? Eu acho que, hoje em dia, existe muito mais informação, muito mais literatura, internet em português, eu acho que, né, a quantidade de informação que você consegue obter no Google BR, em português, etc., é muito mais sólido do que na época que nós iniciamos a abertura e a formalização do Instituto. Bom, eu acho que, em termos de gargalos e desafios, eu acho que são inúmeros, né, eu acho que, hoje em dia, a gente tem muito mais informação disponível online que, realmente, nos ajudam a empreender e a entender um pouco mais sobre quais são os passos, né, qual é a burocra, qual é a parte legal e como é que a gente faz. Então, eu acho que informação é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes gargalos, né, poder confiar e poder achar fontes de informação que você, realmente, é que tenham credibilidade e que possam ser usadas como referência, né. Então, eu acho que um dos grandes gargalos do empreendedor e do empreendedorismo em geral é se cercar de pessoas que você possa confiar e pessoas que são especialistas em áreas que você não necessariamente conhece muito, né. Então, eu acho que esse é a primeira etapa e um grande desafio nisso é, assim, não é difícil ter uma contabilidade especializada em terceiro setor ou um advogado especializado em startups ou em diferentes questões. O difícil é poder contratar uma equipe que caiba no seu orçamento no começo, né, e que te ajude a alavancar a ideia que você tem, a visão que você tem. Então, eu acho que esse é um dos primeiros pontos, assim, obter informação e estar cercado de pessoas qualificadas que vão te ajudar nesse processo, tá. O segundo gargalo, eu acho que é a própria burocracia, como você mencionou, né. Então, o terceiro setor, para aqueles que têm interesse e, obviamente, aí, para quem tem interesse em ser um empreendedor, né, seja um empreendedor social ou um empreendedor aí com fins lucrativos, eu acho que a burocracia é um outro desafio, né, porque abrir uma empresa em si não é tão difícil, mas as certidões, todo esse dia a dia da burocracia, né, toda papelada que é feita, impostos, entender isso, o que que legalmente você é vedado, imune, o que que você tem que pagar, qual é o formato das coisas, eu acho que isso pós um desafio gigante, né. Então, esse duo aí de contabilidade e jurídico, para mim, eu acho que também é um desafio grande, tá, que é um desafio que não é impossível, obviamente, né, você consegue navegar isso com especialistas, com auxílio, mas é sempre uma questão aí de ter muita perspicácia e poder entender também o que que eles estão dizendo e como que isso vai refletir na sua realidade, né, a realidade do seu negócio social ou do seu negócio com fins lucrativos. E bom, e aí acho que o terceiro é a captação de recurso, né, é a receita, então, é poder obter, vender uma ideia, né, ou passar um sonho, passar um propósito e ter parceiros que te apoiem, né, e a gente é imensamente grato aqui no Instituto por todos que acreditam no nosso trabalho, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, sejam órgãos governamentais no qual a gente trabalha, universidades, escolas, né, mas é um trabalho que eu acho que é um trabalho aí, né, hercúleo no sentido de você passar a credibilidade, passar uma visão, passar um sonho e ter pessoas e organizações que comprem essa ideia aí e estejam junto com você, né, então acho que são inúmeros desafios, são inúmeros gargalos, mas eu colocaria esses três aí como os três principais. E agora, assim, pensando nas skills, né, nas habilidades, nas competências de alguém que quer trabalhar com isso, né, que tá interessado em fazer aí uma trajetória análoga à sua, o que é que você diria pra essas pessoas? O que elas precisam buscar em termos de qualificação pra que elas possam ser exitosas, assim como você, nesse caminho? Eu vi que você já falou sobre ser um curioso, um desbravador, né, e etc. Mas o que mais você diria pra essas pessoas, né? Se eu quero começar hoje, eu não sei da onde partir. Que tipo de qualificação eu deveria buscar pra me transformar em um empreendedor social? Se eu puder falar uma coisa pra abrir nessa e responder isso, eu acho que, parafraseando aqui, quase caindo, né, no clichê, eu falaria stay hungry, stay foolish, né, que é aquela grande frase do Steve Jobs, no sentido de realmente aí, né, tenha busque, tenha fome de conhecimento, desbrave, explore, né, e ao mesmo tempo tenha humildade de aprender, porque a gente sempre tá aprendendo, né, e a cada dia é um aprendizado novo, algumas vezes a gente tem que errar pra aprender, algumas vezes tem que doer no bolso pra aprender, outras vezes a gente consegue aprendendo, e falando, e conversando, né, e absorvendo conhecimento. Mas, falando de skills mesmo, eu acho que a universidade, né, uma graduação de relações internacionais, ela abre um leque incrível, ela abre um mundo, né, de certa maneira, de poder oferecer, né, eu acho que talvez esse gostinho de diferentes áreas de conhecimento, de diferentes correntes, né, de relações internacionais, um pouco de política, um pouco do direito internacional, sociologia, né, principalmente as universidades brasileiras aqui, que eu sei que tem essa grade curricular aí, muito, muito pautada nos campos de conhecimento que eu mencionei, né, então, eu acho que o papel de um internacionalista aí é poder se especializar, é poder olhar pra um recorte que ele possa realmente aí fechar um escopo de atuação, né, eu gosto muito da frase de, tipo, vamos fatiar pra lidar com o passo a passo, porque eu acho que um estudante de relações internacionais que está graduando ou recém-formado, ele é um generalista, né, e ele vai precisar em algum momento poder fechar o escopo de atuação dele pra poder entrar no mercado de trabalho, né, ele vai ter que de alguma maneira fechar um setor também, ou ter alguma preferência, ou já ter uma predisposição que ele vai ter que optar em algum momento, né, se ele quer ser uma pessoa, um agente público, e aí ser um funcionário, estar numa secretaria, ou poder estar em algum órgão governamental, se ele vai olhar pro setor privado e vai se encontrar no setor privado, na sua mais pluralidade, né, nas diferentes carreiras e especializações que existem, né, pra um estudante de relações internacionais, pra um recém-formado, ou se ele vai buscar alguma coisa aí, terceiro setor, né, como a gente já vem conversando, ou talvez até o quarto passo, pra mim, que seria o do empreendedorismo, né, de que será que ele vai se lançar nesse universo aí de empreendedorismo e colocar em prática uma ideia, né, estruturar uma ideia pra poder, talvez, aí prestar um serviço ou desempenhar um trabalho que ele identifique que não existe no mercado. Então, eu resumiria dessa maneira. E eu preciso fazer uma pergunta que se eu não fizer, vou ser massacrada pela audiência, né, porque eu vejo nessa área do terceiro setor do empreendedorismo, principalmente do empreendedorismo social, é uma forma de realização pessoal muito grande, né, porque a gente tá trabalhando com um propósito, com um sonho, com colocar no mundo algum valor que pra nós seja importante. Isso seduz muito as pessoas e, particularmente, essa geração vindoura, né, uma geração muito ligada à função que ela vai desempenhar no mundo, né. Agora, ao mesmo tempo, as pessoas vivem naquela eterna crise de como fazer isso se tornar possível ao mesmo tempo em que ela viabiliza a própria sobrevivência. Então, tem aquele clichê, né, do... Será que isso vai dar dinheiro? Será que eu vou conseguir levar a minha vida num padrão, mais ou menos, dentro das minhas expectativas? Como é que tem retorno financeiro, né? Então, se eu não te perguntar como é que faz pra sobreviver dentro desse contexto, a nossa audiência aqui vai me matar. Então, vou deixar pra você fazer a sua pergunta e sair correndo, né? Como é que funciona? Total, é uma pergunta quente, né? É uma pergunta que eu acho que é super relevante aí. Eu tenho essa visão, Fê. Eu acho que o terceiro setor, ele é possível de unir propósito e remuneração, tá? Sendo muito honesto aqui, eu acho que a remuneração do terceiro setor, ela tende a ser mais baixa do que a do setor privado, tá? Mas, é possível sobreviver, porque as ONGs e o terceiro setor, como um todo, ele vem se profissionalizando muito, né? Então, aquela ideia que a gente tem de associação de bairro, de ONG, que faz doação e recebe dinheiro, eu acho que isso tá ficando gradativamente mais pra trás, né? Então, eu acho que as organizações, hoje em dia, o termo correto aí pra gente falar um pouquinho do terceiro setor é organizações da sociedade civil, OSCs, né? Então, o Mirosky, ele veio, o Marco Regulatório do Terceiro Setor, ele veio pra modernizar o funcionamento das organizações. E eu acho que as organizações, elas vêm passando por processos aí que são automáticos, né? De certa maneira, eu vejo assim, quem não se adaptar e quem não se modernizar fica pra trás, né? Então, por exemplo, no Instituto, a gente tenta trazer, muitas vezes, consultorias de gestão, a gente tem diferentes consultores que trabalham conosco, que são especializados, a gente tenta dar esse olhar da gestão e da administração, da sustentabilidade como algo muito importante, né? Então, eu acho que assim, o terceiro setor como um todo está se especializando, né? Eu acho que a gente precisa olhar e a gente precisa acreditar que esse terceiro setor no Brasil, ele vai se modernizar e que ele pode pagar bem seus funcionários, que ele pode remunerar bem seus colaboradores, seus fundadores, porque eu acho que esse é o caminho pra gente poder realmente aí ter um impacto, né? E eu acho que é uma outra questão, né? É uma questão de escolhas. Então, o que é mais importante? É difícil colocar preto no branco dessa maneira, né? Não é propósito versus boa remuneração. Eu não quero colocar assim, mas eu acho que são escolhas que as pessoas têm que tomar, né? Talvez ela vá querer uma remuneração mais alta e aí ter uma carreira, talvez, que seja alavancada, mais rápida. Talvez ela tenda a ir pro setor privado inicialmente, né? Porque as condições do setor privado são muito mais, talvez aí em termos de carreira, de remuneração, talvez elas sejam muito mais rápidas, né? Ela quer unir propósito com remuneração, talvez valha a pena pensar, né? Em poder ter esse lado do idealismo, do propósito, do sonho, da visão, mais forte. Mas ela, talvez, no começo, ela vá ter que se adaptar às remunerações aí que tendem a ser mais baixas do terceiro setor, né? E aí, pra finalizar, eu acho que tem aqueles que são do empreendedorismo, né? Que são, no fim do dia, são risk takers, né? Eles estão dispostos a lidar com uma margem de risco, né? E é um risco que existe, assim. Você pode empreender e pode ser extremamente bem sucedido, abrir um negócio social, abrir uma empresa, ser um internacionalista, mas ter, desde o começo, essa veia do empreendedorismo muito latente. E aí, é um risco, né? Porque aí, você tá arriscando ter um retorno grande, né? A médio e longo prazo, aí, se você acha um nicho de mercado, como você tá arriscando a ter colocado o seu dinheiro, talvez, que você guardou num novo negócio, ter contratado pessoas e sair disso no zero a zero ou, talvez, uma situação, talvez, mais delicada, né? Que é possível também você empreender, montar um plano de negócios, não dá certo você acabar no fim do processo com algumas dívidas ou com alguma situação que você tenha que resolver, que perdure por mais alguns meses, anos. Então, assim, são riscos do empreendedorismo, né? Mas eu acho que o skill set e essa visão e essa opção aqui de prioridades e o que são importantes são fundamentais aí nessa decisão de qual caminho trilhar. Olha, eu queria dizer que, além de tudo, o Rodrigo, ele é um role model para quem quer atuar nesse setor, porque, além de ter feito a lição de casa direitinho e da organização dele ser um sucesso absoluto, ele ainda tem a vida que a maioria dos internacionalistas pediu a Deus, né? Eu não vou dar muito spoiler, mas depois vocês pesquisem sobre o Instituto e sobre o próprio Rodrigo. Ele é aquela pessoa que viajou o mundo inteiro, conhece, cosmopolita, entendeu? Mora bem, tem um monte de coisas legais em volta dele, então é uma forma em pessoa de exorcizar esses preconceitos que, como ele mesmo estava falando, às vezes ainda persistem, né? Essa profissionalização dos setores que atendem aí, que trabalham com a mobilização da sociedade civil, é latente, assim, é muito significativo. Desde quando a gente olha para grandes organizações tradicionais, ONGs, digamos assim, do tipo Greenpeace, WWF e tal, até organizações mais dessa pegada do empreendedorismo, empreendedorismo social. Então, é uma utilidade pública isso que ele está falando aqui, né? Vai ajudar muita gente a se desprender daquela ideia de que, ah, o terceiro setor é o miçangueiro da Paulista, né? Uma coisa assim que não tem nada a ver, né? É um pessoal realmente que está ali na vanguarda do empreendedorismo, né? Mesmo. Está pensando em como estruturar um negócio que faça mudança, represente algum tipo de transformação no mundo, né? Eu particularmente sou fã, daqui a pouco vou fazer proselitismo aqui, porque todo mundo já sabe minha opinião, mas... Bom, então, com tudo isso dito, né? Eu não posso finalizar nosso vídeo sem pedir para você falar um pouquinho sobre a Global Atitude para quem ainda não conhece. É uma organização que, sem dúvida, precisa conhecer. Quem é de RI tem que saber o que faz a Global Atitude porque ela desbravou, né? Ela chegou quando toda essa internet ainda era mato, né? Então, já incentivando a internacionalização, incentivando a mobilidade, levando pessoas a viver oportunidades, trabalhando um conceito que ninguém falava no Brasil, que é o conceito de diplomacia civil. A organização, assim, tem uma série de braços de atuação, sempre está se reinventando. Eu conheço de dentro para fora, né? Hoje eu conheço porque a gente se aproximou muito e aí eu acompanho a Global Atitude, mas minha primeira experiência com a Global Atitude foi me beneficiando de um programa deles, né? Que era um programa ligado à diplomacia jovem, diplomacia civil. A gente se encontrou no G20 da China, né? Reunião de Juventude na época do G20. Então, Rô, aproveita aqui para disseminar a palavra do Global Atitude para quem nos acompanha e ainda não conhece, porque eu tenho certeza que a nossa audiência, que é majoritariamente de pessoas interessadas em relações internacionais, vai encontrar lá na Global Atitude uma série de oportunidades que eles talvez possam aproveitar, né? E também utilizar para se qualificar. Então, conta o que a Global está fazendo agora, como é que é efetivamente a atuação de vocês e aí já fica o convite para todo mundo ir atrás e saber mais. Inclusive, aqui no box de informação vai aparecer para vocês o link, tudo para vocês acessarem e está aparecendo aqui ao longo do vídeo também os arrobas das redes sociais para vocês poderem seguir a Global que vai fazer diferença. Acreditem em mim, vocês vão poder aproveitar bastante. Vai lá! Legal! Bom, Fê, eu queria te agradecer as palavras, né? Obrigado aí por essa apresentação, essa introdução. Acho que me toca muito o que você disse. Eu acho que o Instituto, a gente encontrou e a gente vem buscando caminhos para poder trabalhar mais uma vez com impacto social, trabalhar com educação, trazer uma perspectiva de inovação para dentro da educação. Acho que isso é fundamental mencionar. E ter um trabalho muito pautado em relações internacionais. Então, a gente tem aí uma das coisas que eu acho que é um diferencial, que é poder falar sobre educação, poder falar sobre protagonismo juvenil, poder falar sobre impacto, mas poder falar também sobre o Brasil no mundo, como parte de algo maior, como parte de um sistema internacional. e eu acho que isso é muito importante e dentro do Instituto a gente valoriza muito que é essa via de mão dupla, porque é muito importante a gente consumir o que vem de fora e poder trazer boas práticas, trazer cases, tecnologia, outras referências, muitas referências que vêm de fora, mas é importantíssimo que isso funcione, como eu falei, em uma via de mão dupla, que a gente possa levar também para fora o que está sendo feito aqui dentro, os problemas que existem, os desafios que existem, a busca que existe e, do outro lado, do outro lado positivo também, o que está sendo bem feito aqui dentro. Quais são as boas práticas que o Brasil atingiu como um país quase continental, como um país importantíssimo geopoliticamente na região, estratégico, candidato com participações em órgãos internacionais importantes. Então, acho que é uma via de mão dupla que tem que ser valorizada. e nós, no Instituto, pautamos e somos pautados por isso, por ter um olhar inovativo na educação, por ter um olhar em protagonismo, participação social, protagonismo juvenil e por ter esse olhar da agenda global que é muito importante para a gente. Então, nós atualmente funcionamos como uma organização guarda-chuva, então, nós dentro da organização temos diferentes campos de atuação, como você mencionou, então, a gente tem o Diplomacia Civil que é um programa pioneiro no Brasil, que é um programa, eu diria aí, um dos programas únicos atualmente, que trabalha com a capacitação de jovens, a gente qualifica jovens para que eles possam participar de fóruns internacionais. Então, aí são os fóruns mais variados, a gente trabalha com fóruns, por exemplo, da Unesco, Unicef, G20, BRICS, Organização Mundial do Comércio, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial da Saúde, São grandes organizações internacionais e grandes eventos no qual a gente leva brasileiros, jovens e sociedade civil brasileira para participar dessas oportunidades internacionais. Nós trabalhamos também com programas customizados para escolas e universidades, esse é um outro braço de atuação, então, nós criamos experiências internacionais pautadas nos objetivos de desenvolvimento sustentável, então, a gente fornece um pouquinho desse olhar para escolas e universidades que tenham interesse de mandar os seus alunos de poder entender as mecânicas de outros países, coisas que países estão fazendo muito bem e sempre ancorando isso nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a gente já, desde universidades, escolas privadas, ensino médio, a gente já customizou, criou esse tipo de atuação, que é uma atuação aí linda, né, incrível de ver e você vê educação sendo feita na prática, né, nos outros países, com vivências, com experiências internacionais. Nós temos um outro braço de trabalho também que é o Monoen Eresp, que eu acho que é um trabalho incrível que a gente faz, a gente leva um pouco do mundo, né, para a sala de aula, para a rede pública aqui no município de São Paulo. Então, nós criamos, né, e coordenamos aulas e aí simulações de Nações Unidas, né, os famosos MUNS, que os internacionalistas tantos conhecem. Nós oportunizamos essa experiência para jovens do ensino médio aqui das escolas públicas. Então, a gente vai desde Cidade Tiradentes, Jaçanã, né, São Mateus, a gente tem aí uma série de escolas que a gente trabalha com apoio de doadores, mas nós levamos os objetivos de desenvolvimento sustentável para dentro e aí para o conhecimento. Muitas vezes, a primeira vez que eles têm qualquer tipo de contato com os ODSs ou com próprias questões do sistema internacional são por meio das nossas aulas. Então, acho que é um projeto lindo, é um projeto que está crescendo e eu agradeço aí os nossos patrocinadores e apoiadores e equipe por conduzir esse trabalho tão bonito e tão impactante dentro da rede pública conosco. E para finalizar, eu queria falar do último programa que a gente recentemente lançou, mas vem sendo, acho que vem sendo aí uma oportunidade incrível, a gente está muito contente também com o trabalho e com o desempenho do que a gente vem fazendo, que são os cursos EAD. E nós entendemos que com esse portfólio internacional, com as pessoas que a gente conhece no Brasil e fora, a gente poderia trazer conhecimento, educação de qualidade, com uma estrutura pedagógica, com ações inovativas, com pessoas que são referências no mercado, por meio dos cursos EAD. Então, nós nos últimos meses estamos nos especializando em cursos que possam trazer um pouco dessa dimensão internacional e possa ser uma educação executiva de qualidade, com um valor acessível, com um programa de bolsas também, que a gente vem concedendo bolsas para pessoas que têm interesse e que talvez não possam necessariamente pagar para participar desses cursos. Então, é um braço totalmente novo, no qual a gente vem trabalhando com diferentes segmentos. E aqui eu menciono alguns deles. A gente vem trabalhando muito com técnicas de negociação e gestão de crise. A gente vem trabalhando aí, teve um sucesso que a gente organizou recentemente que foi um curso focado em política internacional para jornalistas. A gente tem um outro curso que agora a gente está lançando de advocacy. Então, advocacy em relações governamentais, que a gente aí está esperando que vai ser um outro sucesso. Então, acho que são diferentes áreas de conhecimento, diferentes campos de atuação, mas todos eles complementares e todos eles pautados muito na missão do Instituto, nos próprios objetivos sociais que a gente tem e nessa questão da sustentabilidade, na questão da credibilidade que a gente vem sempre trabalhando e nesse olhar de poder estar impactando e trazendo impacto tanto brasileiros quanto para outros fora. E eu não vou perder a oportunidade aqui, se você me permitir, de também fazer um convite para quem nos assiste no momento. A gente pensou aqui de uma maneira de como que você é internacionalista em desenvolvimento, recém-formado, já profissional do mercado ou de outras áreas de atuação, como é que você pode ter contato com o nosso EAD. Então, eu queria oferecer aqui embaixo e vai aparecer para vocês um código de cupom que é o EDCC 10%. Então, se você tiver interesse em participar no nosso novo curso de advocacy que tem aí um time de especialistas incrível, entra no nosso link aqui que aparece e o cupom que vai aparecer aqui EDCC 10%. Então, você tem aí já um primeiro possível contato de aprender sobre advocacy com um valor que é acessível, um valor para quem tem interesse aí nessa área. Aí, olha só, muso do empreendedorismo social e blogueiro informação. Já está fazendo até apontando aqui embaixo. A gente aprende assistindo, a gente se improvisa. aqui, mas espero que faça acontecer. Ó, eu como uma youtuber, professora youtuber, eu já logo ia fazer esse pedido. Eu ia falar, não, você falou tudo isso, agora vai ter que deixar um cupom para a nossa audiência. Era só o que faltava, né? Não deixar um cuponzinho. Mas ele já se antecipou ao meu pedido de youtuber docente e já abriu essa possibilidade para vocês. Então, pessoal, não deixem de aproveitar. Depois, cliquem aqui no link que vai aparecer no box de informações. Deem uma olhadinha nos cursos, tem os depoimentos dos antigos alunos lá. Eu estou participando desde o início. Eu participei de vários desses cursos, ministrei aulas. Nesse de advocacy que o Rodrigo mencionou, eu também estou lá com ele fazendo a abertura, dando a parte introdutória. E é um curso, assim, com gente peso do mercado. Assim, galera da IBM, gente que trabalhou na Seara, gente... Tem, inclusive, um americano, né, que vai falar direto dos Estados Unidos de organizações farmacêuticas. Então, assim, é um curso profissionalizante incrível para quem está interessado em trabalhar nessa área. É um jeito de turbinar o currículo também. E aproveita que ele já abriu a margem aí do desconto. Não deixem de usar o voucher, o cupom. E fiquem atentos, né? Sigam a Global nas várias redes sociais, porque, como ele falou, todos esses braços que compõem o guarda-chuva sempre geram muitas oportunidades. Vocês podem fazer aí uma série de viagens, intercâmbios e imersões internacionais a partir dos programas deles. São programas realmente que eu conheço bem, são maravilhosos. É o selo EDCC de qualidade, entendeu? E é isso. Queria agradecer muito ao Rodrigo pelo tempo, energia, disponibilidade, pela abertura em falar sobre esse tema com a gente. Se você quer saber mais coisas sobre esse assunto ou quer que o Rodrigo volte para contar todos os assuntos do seu interesse, usa a nossa hashtag EDCC Responde, a gente monitora a hashtag e sempre vai vendo ali o que vocês estão pedindo. Rô, muito obrigada, queria deixar você à vontade para falar aí as últimas palavras e seja sempre muito bem-vinda ao EDCC. Bom, muito, muito obrigado, né? Eu agradeço aí imensamente pelo convite, por poder compartilhar um pouquinho, chequem o Instituto, eu acho que vale super a pena, a gente vira e mexe em oportunidades, são oportunidades aí com bolsas 100%, com bolsas parciais, outros programas são programas pagos, mas a gente sempre tem coisas muito legais e muito inovadoras acontecendo, né? Então, seja um voluntariado conosco em um dos nossos programas, alguma participação internacional, uns cursos, eu acho aí que existe um hall de oportunidades não só para internacionalistas, mas para aqueles que querem ter essa visão global e querem se especializar, querem entender o mundo e são apaixonados pelo mundo como a gente. Então, acho que para fechar é isso, mais uma vez, meu muito obrigado pelo convite e é um prazer estar sempre aqui com vocês, estou disponível aí para futuras participações. Inclusive, já vou deixar o spoiler aqui, se você quiser, pode voltar para dar a receita do chai, ele faz o melhor chai que eu já conheci na história dos chais, entendeu? É um cosmopolita entendido da gastronomia e faz o melhor chai do mundo. Então, gente, é isso, obrigada pela audiência, pela participação, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, estão aparecendo aqui embaixo no box de informação, está lá no final do vídeo e nos créditos. Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sino aqui embaixo para o YouTube lembrar você dos vídeos novos e até a próxima, muito obrigada. A Padrinho EDCC ajude a gente a combater as fake news e disseminar o conhecimento acadêmico acessível e de qualidade. É isso aí, galera, um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.